Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca fuda, ela já conta pau Perto atenção, copinha é safada Naquele pique num só movimento Mano da pique, a gente tá tocando Hoje arrependo a batida cadena Caralho, ela quebra, o topo ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando com a porra da tcheca Na cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando com a porra da tcheca Na cabeça da minha piroca E fala, o invadir quatro, toma danada Tá com fogo na xereca Da piroca, peça essa puta Que ela sente e se revela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai fuder Aqui pra topa do MD Cento por cento, que cana por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, a xereca por cima No meu palco, troca Tchau, tchau